Chegando o Ronda Informação Programa, não para de ter informação, é aqui, olho no olho, bronca na tela, Ronda no ar. Policiais militares do batalhão de rádio-patrulha prenderam em Aracaju três indivíduos suspeitos de atirar contra um homem no bairro Olaria. Com os suspeitos, a polícia apreendeu um revólver calibre .38 com seis munições, cartões de crédito e a quantia de R$ 158.